Segura, como montada a estação, então tenho uma idêntica, eu conheço perfeitamente ela, e temos duas baterias, no entanto, abro aqui no lugar da bateria, pego a bateria, introduzo, ok, fechado, ligo, e vamos lá ver quanto tempo ela leva para processar, normalmente ela leva uns 10 minutos, 10 segundos para abrir o software, eu tenho uma idêntica, só não trago um bocado do carro, eu vejo que está na oficina essa merda, então não consegui, assim já deve ter aberto, está a perceber? não há nenhuma gaiva, eu tenho que fazer alguma coisa aí, não há nenhuma gaiva, não passa disso, agora, quando estás a trabalhar, e ela começa a congelar, tu podes abrir aqui no cartão, já vê aqui no cartão? Sim, já abriu no cartão, e tem aqui o reset, onde é no reset, no caso de ser a trabalhar, e ela congelar, então entra aqui no reset, que é restart, então ela desliga, e tem que voltar a funcionar, tem que voltar a ligar a máquina, está a perceber? Então vamos lá ver quanto tempo ela faz a mesma coisa, então, se ela não passar daqui, é porque o software está fudido, o software precisa ser atualizado, tem que ir a calibração, mudar, atualizar o software, e também tem que atualizar esses níveis de prumo.